Olá pessoal, hoje começamos então nosso percurso pelas teorias semânticas, como eu falei na aula passada. Uma teoria que nasce no interior da filosofia, que surge ainda antes da linguística sociriana. Então, qual a importância de estudar a semântica formal pensando na questão da significação, se a significação é excluída por Socir, então, dos estudos linguísticos? A importância é porque, como eu já disse na aula anterior, as questões sobre a significação, elas são recorrentes desde os estudos sobre a significação, são recorrentes desde o início da humanidade, desde que se tem notícias. Como eu já disse, os hindus já estudavam a linguagem por razões religiosas, depois os gregos por razões filosóficas, no século XIX, quando o interesse era saber descobrir a origem das línguas, e até o século XIX, então, se estudava a linguagem, mas não se tinha um método específico para estudar linguagem. E a semântica formal, como eu disse, ela nasce no interior da filosofia, ainda antes da linguística sociriana. Bom, então, dando início, vamos falar um pouquinho da semântica formal. O que é a semântica formal? A semântica formal é uma teoria semântica baseada em relações lógicas, ou seja, ela nasce no interior da filosofia. E tem esse nome porque os estudos que se inscrevem nesse campo são pautados em relações lógicas. Vejamos os exemplos. Todo homem é mortal. João é homem. Logo, João é mortal. Se garantirmos que as duas primeiras premissas são verdadeiras, concluímos a terceira. Estamos diante de uma relação entre conjuntos. O conjunto dos homens está contido no conjunto dos mortais, pois João é um componente do conjunto dos homens. Esse raciocínio é garantido pelas relações lógicas ou formais que se estabelecem entre os termos, independente do que o homem ou mortal significam, porque podemos representá-las por letras vazias de conteúdo, mas que descrevem relações de sentido. Para esse tipo de semântica, o sentido, a significação, é uma relação entre a linguagem e aquilo, o que sobre essa linguagem fala, ou seja, sobre o objeto no mundo. Portanto, a semântica formal considera que uma das principais características das línguas naturais é o fato de ser sobre algo, isto é, de que são utilizadas para estabelecer referencialidades, falar sobre objetos, indivíduos, fatos, eventos e propriedades descritos como externos à própria língua. O principal representante da semântica formal foi o filósofo alemão Gottlob Frege, 1848-1925, que defende que a semântica caberia o estudo dos aspectos objetivos do significado, isto é, daqueles que estão abertos à inspeção pública. Para tanto, ele estabelece a diferença entre sentido, referência e representação a partir do célebre exemplo. Exemplo, a estrela da manhã é a estrela da manhã. Se nós usarmos as relações lógicas, podemos atribuir, então, a letra A para a estrela da manhã e letra A, como temos o mesmo sinal, também letra A. Então, teríamos A igual a A. Segundo Frege, nessa sentença, o grau de informatividade é zero, já que ela constitui uma verdade óbvia que independe dos fatos do mundo, ou seja, é uma sentença em que não há ganho real de conhecimento. Trata-se de uma verdade analítica. Já, se usarmos outras palavras, como outros sinais, desculpem, a estrela da manhã e a estrela da tarde, teremos que A é igual a B. Para Frege, nessa sentença, há uma relação de igualdade, cujo valor de verdade deve ser verificado no mundo. Se comprovarmos que aquilo que denominamos estrela da manhã é o mesmo objeto que denominamos estrela da tarde, então aprendemos uma verdade sobre o mundo, a de que podemos nos referir ao planeta Vênus de pelo menos duas maneiras diferentes. Essa sentença expressa uma verdade sintética, pois ela proporciona um ganho real de conhecimento ou de que tanto a estrela da manhã quanto a estrela da tarde dizem respeito ao planeta Vênus. Desse modo, estrela da manhã e estrela da tarde são dois sentidos diferentes para chegarmos à mesma referência. Um outro exemplo que poderíamos dar é Pelé é Pelé. Então, teríamos A igual a A. Essa sentença expressa uma verdade analítica e não há nenhum ganho de conhecimento. Ao contrário, se dissermos Pelé é Edson Arantes do Nascimento, teremos A igual a B. Essa sentença nos permite conhecer algo sobre o mundo, de que Pelé e Edson Arantes do Nascimento são dois sentidos diferentes para chegar ao mesmo objeto, ao mesmo ser ou à mesma entidade no mundo. Nos termos de Fregge, a mesma referência. A partir disso, Fregge conclui que há mais um sentido possível para a mesma referência. Outros sentidos para chegar à mesma referência, Pelé, por exemplo, poderiam ser o maior jogador de futebol de todos os tempos, um dos ex-namorados da Xuxa, entre outros. Para Fregge, o sentido é objetivo, isto é, comum a todos aqueles que falam uma mesma língua. Uma forma de melhor elucidar a diferença entre sentido, referência e representação é a metáfora do telescópio apontado para a Lua, utilizada por ele, e que consiste em mostrar que, se alguém observa a Lua por um telescópio, a referência é a própria Lua, o objeto observado, a imagem real, cuja existência e propriedade independem daquele que a observa. Esse objeto pode, no entanto, ser observado a partir de perspectivas ou ângulos diferentes, mas, ainda assim, a imagem da Lua formada pelas ventas do telescópio é o que todos veem. Ou seja, é uma imagem objetiva na medida em que pode servir a vários observadores simultaneamente. Isso significa que o sentido de um sinal pode ser compartilhado por muitos. Já a imagem interna, mental, que cada observador tem desse objeto constitui a representação e foi excluída dos estudos semânticos por Fregge devido ao seu caráter subjetivo. Para Fregge, a referência de um nome próprio é o próprio objeto que, por seu intermédio, designamos. A representação que dele temos é inteiramente subjetiva e entre uma e outra está o sentido, que, na verdade, não é tão subjetivo quanto a representação, mas também não é o próprio objeto. Voltando ao exemplo, Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. A referência é Pelé, a entidade ou ser no mundo. O sentido é aquilo que falamos sobre ele. É o maior jogador de futebol de todos os tempos. Mas a representação que cada um de nós tem de Pelé é diferente. Pode ser que alguém o conceitue como um menino pobre que conquistou fama e dinheiro com o futebol, dentre tantas outras coisas. A representação é, de acordo com Fregge, subjetiva e logo fica fora das análises linguísticas. Dizendo de outro modo, Fregge se ocupa do estudo dos modos, caminhos, como apresentamos um objeto do mundo, ou seja, preocupa-se com o sentido. Para ele, além do sentido e da referência, há ainda a representação que cada falante tem do objeto no mundo. Voltando ao exemplo, a primeira estrela que aparece no firmamento e a última que nele desaparece e pode evocar em cada falante sentimentos distintos, como nostalgia ou curiosidade. Isso significa que a representação é individual e, portanto, não entra nas análises linguísticas. Assim sendo, para conhecer o significado de uma sentença na perspectiva da semântica formal, é necessário conhecer suas condições de verdade, ou seja, saber em que circunstâncias no mundo essa sentença pode ser considerada verdadeira ou falsa. No exemplo que eu dei no livro, eu coloquei Há uma pedra no meu sapato. Essa sentença pode ser considerada verdadeira se e somente se houver uma pedra no meu sapato. Ou seja, só podemos chegar ao sentido de uma sentença pela inspeção dos fatos no mundo. Dizendo de outro modo, o significado de uma sentença é o tipo de situação que ela descreve e equivale às suas condições de verdade. Contudo, apenas sentenças com sentido e referência podem ser consideradas verdadeira ou falsa. Vejamos o exemplo que segue. Mônica é uma menina capaz de bater em todos os meninos da rua de uma só vez. Se verificarmos no mundo a existência de uma menina valente que bate em todos os meninos da rua, podemos afirmar que a sentença é verdadeira, porque ela possui sentido e referência. Por outro lado, se pensamos na Mônica, que só existe nas histórias em quadrinhos, podemos dizer que ela não é nem verdadeira e nem falsa, visto que a sentença possui sentido, mas não possui referência, porque Mônica não existe no mundo real, é um personagem da ficção. Concluindo, para Frege, o sentido permite alcançarmos um objeto no mundo, mas é o objeto no mundo que nos permite formular um juízo de valor, isto é, que nos permite avaliar se o que dizemos é falso ou verdadeiro. Como você pode perceber, a semântica formal se preocupa com o estudo dos aspectos objetivos do sentido, isto é, daqueles que estão abertos à inspeção pública. Isso significa que esse tipo de semântica leva em consideração a relação entre a linguagem e o mundo, mas deixa de fora das análises a categoria de sujeito que retornará na pragmática, próxima vertente teórica a ser por nós estudadas. Pessoal, terminamos então esse breve percurso sobre a semântica formal e o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e que é o nosso objetivo nessa disciplina é observar então como é que o sentido e como é que o sentido é compreendido na semântica formal, nesse caso, como eu disse, é uma relação com o mundo e que categorias retornam ou ficam de fora das análises linguísticas por essa perspectiva. Música